E hoje nós ainda temos 12 horas e 23 minutos, nós temos o que? Sorteio de 100 reais. Olha o cupom ali, olha, do nosso jornal agora. Você que comprou o seu jornal, preencheu o cupom, depositou nas urnas, hoje tem mais 100 reais pra você que comprou o jornal e preencheu o cupom. Fica ligado. Mas agora eu chamo o Emerson Santos, porque Emerson Santos hoje está na minha casa agora. Vai, Emerson, é contigo! Chegou a hora, viu? O quadro na minha casa agora, hoje em especial aqui no bairro do Jorge Teixeira, chegando aqui na casa do telespectador aqui. Olha aí o ladeirão aqui. Vocês conseguem andar nesse ladeirão aqui, mano, sem cair? Alguém já caiu nesse ladeirão? Já caiu várias vezes aqui. Já caiu nesse ladeirão? Não, ainda não. Ainda não, né? Tá certo. Estou construindo aqui, é? Estou construindo. Tem um cimentinho aqui. Qual é teu nome, mano? Milena. Milena. Tem o nosso amigo ali. E aí, amigo, tudo bem? E aí, a casa vai embora aqui, né? Vai embora, vai entrando. Tá certo. Ah, estão construindo aqui. Quem é o pedreiro aqui, hein? Quem é? Esse é o rapaz ali. Ah, ali é o pedreiro, é? Come pouco esse homem, hein? Come pouco. Seguinte, meu amigo, não vou lá não, que a casa vai embora, gente. Vai lá para o outro lado da rua ali. Seguinte, quanto tempo você mora aqui no bairro? Há cinco anos. Há cinco anos? Isso. Então, se enxeram de comida. O que é que tem de comida aqui hoje? Rapaz, estamos fazendo aqui uma sardinha com a conservazinha. Não acredito não. Já vai refletir. Traz um prato aqui, rapidinho. Traz para mim aqui. Enquanto isso, é o seguinte, meu amigo. Tem um desafio. Cabelo na régua, bigodinho fininho. Aí, como é que é? Nego, o que é? Aí, faz assim, faz assim comigo também. Nego, Ney. Nego, Ney. Nego, Ney. Pronto. Está manjando. Cadê? Olha aí, ó. Alô, Nilza. Olha aí o Jaraqui fritinho. Olha, rapaz, esse aqui está bem tostadinho, né? Maravilhoso. Seguinte, meu amigo, valendo. Aquela cesta maravilhosa ali. O quadro na minha casa agora tem um oferecimento especial de Tupi Supermercados. Um no preço da cidade. Acabei falando. É o seguinte, meu amigo. Qual é o supermercado mais barato da Zona Lerche? Tupi. Tupi Supermercados. Tem certeza? Absoluto. Ganhou! Vai, Pedroca. Olha aí, palmas também. Cheio de bandeirinhas ali, hein? Olha, guarda o peixe que daqui a pouco eu venho aqui na tua casa, viu? Venho comer. Agora é o seguinte, deixa eu ir na próxima casa aqui. Não vai cair aqui, viu, gente? Não vai cair aqui nessa ladeira aqui. Cadê? Ô, de casa. Ei, de casa. Segura aí. Olha, cuidado com o cachorro, viu? Cuidado, como é que é? Tranquilo, está tudo preso. Está tudo preso? Tudo bem? Tudo bem. Qual o nome dela? Raika. Cala a boca, cachorro. Olha que linda. Não fala. Não fala. Não fala, mas morde. Ah, não morde? Não vai olhar para sujeirir que está em construção. Ah, é? Está em construção também. Está em construção, está em construção. Ah, está certo. Não, mas não quero saber de construção, cachorro latindo aqui, ó. Olha aí, ó. É, cachorro. Cadê, ó? Cadê? Vamos ver aí, vamos ver. Olha aí, deixa eu ver aqui. Cadê a comidinha aqui, ó? Olha aí, ó. Cadê a comida? Está no fogo aqui, ó. Tem um macarrãozinho. Hum, delicioso. Um feijãozinho. Como é que é? Vem devagar. Vem devagar. Como é que é? O que tem nessa panela? Feijão, feijão. Olha aí. Ah, o feijão. Não, é de explodir a panela, mano. Pelo amor de Deus. Cadê a carnezinha? Costelinha para a cremaçade. Cadê? Mostra isso aqui. Cheio, tu tá muito nervosa. Olha aí. Olha essa carne. Ai, que delícia. Para comer com assado. Prepare o meu prato, viu? Prepare o meu prato. Seguinte, valendo a cesta maravilhosa. Qual o nome do supermercado mais completo da região norte? Supermercado Tupi. É isso? É isso aí. Ganhou! Entrega para ele. Ganhou! Doze horas e vinte e sete minutos. Bem na hora, né, Emerson Sanz? Deixou tudo pronto para mim aqui. Está ótimo. Vamos lá. Não diga alô. Diga importadora três elefantes. Um novo conceito em maquiagem. Atenção. Alô! Importadora três elefantes. Um novo conceito em maquiagem. Ganhou! Quem está falando? Samara Rodrigues de Palma. Oi, Samara. Tudo bem? Quem está em casa contigo agora aí, Samara? A minha mãe. Como é o nome dela? Flávia. Flávia. Oi? Flávia. Flávia. Flávia, parabéns, Flávia, pela filha. Samara, parabéns por ter ganhado aqui o nosso agora premiado de hoje. Obrigada, Márcia. Qual é o bairro mesmo? João Paulo. João Paulo. Um beijo para todo mundo do João Paulo que está ligado com a gente. Vem buscar teu kit amanhã, tá bom, Samara? Tá. Fala com a produção. Pode trazer tua mãe, traz a Flávia, tá bom? Fala com a produção aí. Olha, são 12 horas e 28 minutos. Vou fazer o sorteio agora, é isso? Sorteio dos... São 100 reais, papai. Eu vou pra cá. Vem comigo, me segue. Repita. São 100 reais, papai. O quê? Repita. São 100 reais, papai. O quê? Repita. Menos, tá? Para. Não vou ficar repetindo o tempo todo, não. Vou aqui pro meu cantinho. Vou aqui pro meu cantinho. Eu adoro! Peguei! Peguei o ganhador. São 100 reais, papai. Eliseu Rodrigues de Oliveira, do São Jorge. Tá aqui o Eliseu. Eliseu, foi você. Ai, é? Você ganhou, Eliseu. Pra que eu entrego isso aqui, gente? Você ganhou, Eliseu. Eu ganho. 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 Eu tô ouvindo alguém falando palavrão aí, hein? Tô ouvindo alguém falando palavrão aí. 12 horas e 29 minutos. Tem mais polícia? Não! Ah, o Valdir. Valdir mandou um beijo. Valdir anda por aí, assediado pelas crianças que adoram o programa. Cadê o Valdir? Coloca o Valdir no ar pra mim aí. Deixa eu ver o recadinho do Valdir. Oi, Márcia. Eu vim pro momento de lazer aqui pra variar nos cabos de soldados. No clube dos cabos de soldados aqui na Turquia de Capajosa. Encontrei essa turminha aqui, ó. Vocês são fãs da Marcia Lasmar? Sim! Vocês moram aonde? A gente mora lá no mutirão. É? Vocês assistem a Marcia Lasmar todo dia? Sim! Então manda um beijão aí pra Marcia Lasmar. Sim! A gente queria que a Sarah mandasse um beijo pra gente no seu programa. Como é? Como é turu? Daí, Márcia. Tá dado o recado. Essa turminha aqui é um fã do programa agora, hein? Um beijo! Crianças lindas lá no mutirão. Todo mundo parecendo o pintinho molhado. Beijos, beijos. Sintam-se beijados por toda a equipe do programa agora, viu? Muito obrigada por esse carinho todo. Um beijo pra você que tem do outro lado 12 e 30. Fique agora com Fala Amazonas! Tchau, pessoal. Até amanhã! Tchau, tchau!